Então, Bruno, eu trouxe as minhas meninas aí para estar apresentando para você e para a tua família, que a gente está com um produto aí novo que eu acho que vocês vão gostar muito e vai fortalecer bastante vocês aí, que ele fornecer colete para vocês. Colete. Interessante. E para vocês estarem fazendo as ações, os corres de vocês e... Esse colete é produto ilegal? Sim. E... E está saindo a cada 15 mil. Cada colete, 15 mil. 15k? Sim. Projetinho, mãe. Projetinho, mãe. E o máximo que a gente está pegando por enquanto de encomenda é 50 por semana, por enquanto. Quanto tempo para entregar? Dois dias. Tá bom. E essa aqui é a nossa família, é a Hydra. Tem mais meninas. Mas por enquanto... Eu tenho uma vaga lembrança dessa moça aqui, ó. Sabe? Mas muito vaga. Entendi. Talvez você jogou alguém de impacto com ela. Ô, Bré. Meu Deus, eu não vou ter. Não, 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 não. Tá, tá, tá. Bré. Legal, dá hora, dá hora. Rapaziada, parece ser firmeza. Gamba, mata cachorro. O Ganena. Espada, porneta. Vai crescer cada vez mais. Tá parecendo o dançarino do Faustão. Mas o que a gente tem pra proporcionar pra vocês aí é isso. Explica pra eles o que você gosta do colete. Tá. Alguém sabe se gambá mata cachorro? Uhum. Peraí, mata. Uhum. Não, morre. Depende do cachorro. Não, gambá mata cachorro. O cachorro não mata gambá. Vamos ver o patrão. Peraí. O patrão, patrão. Nossa. Como é que você chama a moça? É o... É. Loira. Loira? Sim. Ah, não. Eu confundi, irmão. Que original. Achei que era do banheiro. Que chamava Cacau. Então, é... Tchau, gente. Volta aqui. Ah, era essa então. Era essa o quê? Ih, Paulinho, você não vai com a banana não hoje, não. Tá, por favor. Aonde que eu posso comer uma banana em preto? Não, peraí. Ela queria saber como apostar nas máquinas lá do cachinho. Aonde que tem uma banana em preto? Eu sei. Projetinho, Felas. Talvez no restaurante do Cacinho. Sim. Você tá falando que você tava precisando me mexer, né? Não, não é mais. Você quer entrar numa confusão? Não, não é mais. Eu acho que é importante pra todos ouvirem, tá? O que que acontece? Antigamente, pra vocês reforçarem os coletes, vocês iam no costureiro que ficava lá no foco. Hoje, não mais. Hoje, ele fica lá naquele mercado que vende as coisinhas lá erradas pra gente. É o seu Zezinho, que fica lá dentro do... Pô, como é que faz aquele yoga que o Gilson fez no meu vídeo, você sabe? Só que ele fica de frente pro carinha que fornece as coisas pra gente. Pede de polícia? Vocês vão lá. Quando vocês forem fazer... Quando vocês forem fazer alguma ação, alguma coisa, vocês têm que ir lá e pedir pra ele reforçar na hora. Reforçar, que você fala, é quando tá um pouco tanto quanto baleado o colete pra deixar ele pulsar. É. O que a gente vai entregar é a capa do colete. Hum... Entendeu? Aí vocês vão... Ele vai fazer tipo uma blindagem. Exatamente. Vai ficar 100%. Vamos supor que tomei tiro no colete, o colete ele some, se ele zerar, como é que é? Sim, some. Aí vocês vão ter que refazer o pedido. Só se ele ficar miado, dá um talento nele lá. Não, também não. Você só utiliza ele uma vez. Eu tenho que pegar a capa com você e fazer a blindagem depois. Isso, isso. E tem que pagar? Não. A blindagem, não. Você só comprou ele e faz a blindagem de graça. Isso, de graça. Trabalha junto com a gente, né? Entendido, entendido. É porque, Abra, o que que acontece? A gente fala pra vocês blindarem na hora que forem fazer a ação, porque o colete vai ficar equipado em você. Entendeu? Se você cair do carro, já vai mexer no teu colete, entendeu? Você pode guardar a nossa peça e quando você for usar, que você leva nele pra ele dar o último ajuste, entendeu? Vocês conseguem guardar a peça, entendeu? Pô, show de bola, entendi. E tem alguma outra orientação com relação ao uso do colete aí? Se tem alguma coisa secreta aí que você queira falar além disso? Não, era mais isso mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Só o meio de contato. Não, não. O meio de contato aí, como é que funciona? Só quem faz as encomendas sou eu. Somos as líderes, então é só com a gente. Pode fazer as encomendas. Podem mandar mensagem ou pra mim ou pra ela. E queria ver com você quem da sua rapaziada que pode fazer essas encomendas. Ou se todo, qualquer pessoa pode fazer. Quem que vai ficar o rei do colete aí? Acho que dá pra fazer o meu. Andy, tem o main? Pode ser? Pode. O main já tem, acho que, meu telefone. O Andy, eu não sei. E aí, por enquanto, é isso aí que a gente vai estar fornecendo. Isso aí. E as fornecidas. Estão fornecendo nas ações aí. Pô, vai ajudar muito, com certeza. Já bota pra gente uma encomenda máxima aí. Olha só assim, entendeu? Qual que é o teu? Já quer encomenda? Encomenda máxima. 835-076. Eu não vou atrapalhar a ação, não. Mandei mensagem aqui. Tem que testar o colete, né? Certo, tudo certo, então. Tudo certo, então? Boa vira. Parabéns aí pela nova empresa aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, avisa. Tá bom. Algum comentário, Paulinho? Aí, eu tenho um comentário pra fazer. Primeiramente, uma boa noite, né? Pras moças, né? Aqui é Paulo Pris, Paulinho Louco e Arthur Hokage. Pra quem não me conhece, né? Porque eu acho muito difícil, né? Me perdão, mas... Eu sou muito famoso, né? Só que assim, vocês estão vendendo o colete à prova de bala, né? Certo? Positivo. E qual que é a garantia que se eu tomar um tiro, eu não vou me rasgar inteiro com a bala, hein? Aí você vai ter que se proteger o máximo possível, né? Eu vou me dar uma proposta agora. Uma das moças, né? Já que... Da gangue... Tem aí o de teste? Vocês vão vestir o colete, né? Alguém pra garantir o produto. Porque você tem que garantir o produto pra nossa compra, né? Concorda comigo? Acredito que sim. Então, pra você garantir o produto, a gente vai ter que dar um tiro no corpo com o colete pra poder ver qual que é a procedência do produto, né? Pra gente poder usar ele, né? Porque vai que tá eu aqui, o Bruno do Pé, meu funcionário, a gente tá andando por ali numa situação... Acaba rolando ali uma intriga e o cara vai animativado. Alguém no cassino. Aquele é o amigo do patrão, o patrão adotou ele. Agora é Paulinho do Pé, o nome dele. Ele se enganou, ele se enganou. Ah, tá. Ele tá confuso, gente. Mas só nesse ponto que ele se enganou. Porque de resto, eu acho que realmente nem tudo que ele disse está errado. Eu acho que ele deveria ver como que funciona a qualidade, né, mana? Não, a gente pode estar marcando quando tu falar essa outra reunião que queria conversar. A gente pode trazer uns colete aí pra vocês testarem. Sim. Entendeu? Até porque também eu acho que se der um tiro aqui, eu acho que vai ser bem complicado. Não, mas não chega. Eu tenho uma arma silenciada aqui. O patrão tem silenciador. Ah, entendi. É que o local aqui é abafado, tem abafamento. O Paulinho, patrão, já que aí tem a coisa... Não tem nenhum aí, não? Não, não, aqui não. É porque a gente veio de outra reunião. O que a gente pode fazer? Quando a gente vier trazer o entregado de vocês, a gente traz mais um, dois aí, pra vocês testarem. Fazer o teste. É isso. Obrigado, pessoal. O Paulinho do Pé que agradece o contato. E no... Vocês vão ser esse caralho, fodeu. Que isso, ó? O Paulinho do Pé que tá junto com vocês, que a gente vai estar sempre ajudando aí. Tchau, Tom. Você é irmão da Blé agora, Paulinho. Obrigado, meu irmão. Obrigado, tchau. Tchau, tchau. O Paulinho do Pé que agradece. Cala a boca, Paulinho! Chama o mundo de papai. Paulinho! Oi! Olha o Jesse, olha o Jesse. Esse colher é cheio do bão mesmo, Jesse? Eu acho que é. Sou eu que tô fazendo. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu tenho que ir, Paulinho, eu tenho que ir. Vamos roubar essas mulheres aí. Eu tenho que ir. Eu tenho que ir, Paulinho. Essa cacau. Já saiu do bolo. Ó, aqui tinha que ter a função de cagar e mijar, pô. E mijar aqui atrás da cozinha, véi. Paulinho, olha o cozinho. Mas testa no padrão. Você foi promovido depois dessa ótima ideia. Por quê? Não, não, que sai. Do colete, sua ideia foi muito boa. Troca, eu tô parando e eu sei negociar. Eu sei negociar, eu só não tenho artefato pra negociar. Mas se me botarem numa reunião, eu vou duplicar, triplicar outra vez, quadruplicar as tuas vendas e as tuas promoções, pra você conseguir se tornar ainda mais vivo. Aí, sabe o que eu acho que devia rolar, mano? Hum… Eu acho que a gente pode assinar a carteira do Paulinho. Eu também acho. Ah, ainda faltam 13 dias e ele tá realmente mostrando que ele é esperto. Mas eu tenho exigência, eu tenho exigência. Exigência é o quê? A minha exigência é… Eu tenho meu trabalho aqui, né? Mas eu tenho coisas e afazeres, né? Não, é só por 13 dias que você vai ficar assinado. Ah, não, não disfarça não, cara, que eu sei que você me quer, né? Não disfarça não, não disfarça não, tá? O pior é que esse não ia ser tão ruim o Paulinho ficar aqui permanentemente. Não ia ser tão ruim, mas… Pior fala que é ruim, não é o que você falou. Ia, ia ser ruim. Não, ele tá disfarçando, né, gente? Não sei se vocês notaram aí. Ele jogou o verde, ele viu que eu sou uma personalidade forte, técnica de persuasão, e não é tão fácil me contratar assim não, porque eu exijo valores altíssimos. um grande custo pra poder me contratar na empresa, porque eu não sou qualquer U, não. Aí tu tá fora do orçamento. Tem algum custo? Tá fazendo piada agora, cara? Deixou de ser dono de cassito, é? Tá aí, vamos cancelar então a assinatura do Paulinho. Não, não, vai conversar isso daí. Eu sou negociável, eu sou negociável. Você já filmou na vida, Paulinho? Eu, cara, a primeira vez que eu entrei aqui na cidade, eu cheguei, né, de avião. E aí, o meu amigo, né, que agora se foi, o antigo, ele morreu, né, o Gilson. O Gilson... Que Deus o tenha? Gilson morreu? Morreu. Foi? Gilson morreu. O povo da gangue ontem fez até o funeral, me falaram, mas eu não vi. Vixe. Foi o primo dele. Morreu do quê? Eu fiquei sabendo. Não sei. Morte... Dourada. Ele morreu de uma comida? Não, o Gilson tomou da prateada. É, você foi prateada, não foi dourada. Mas o que que acontece com ele tomando da prateada? Ah, é o Gilson, né? Aí... Tem muito que saber. Isso responde tudo. O que que você quer fazer agora, Paulinho? Fala pra nós, aproveita que você tá aí sem ajudar em nada. Andar no Bananão. Grupo, você fala? É. Passeio de Bananão, você quer? Ah, se isso é tua escolha que você gosta, Bruno P, vamos nessa, cara. Eu te acompanho. Não, 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 não. Mar, no Mar. 15 Bananão no Mar, você faz o quê, Paulinho? Cara, eu sento em uma pra de um. Cadê o... Eu quero fazer... É mesmo, cadê o cara que vai me dar a mão na ti, ó? Ai, que pariu, velho. Cadê o cara que dá a mão na ti, ó? É, bora. Nossa, mano. Coitado dele. Cadê a mão na ti? Não, agora deixa eu falar um negócio sério agora, aqui. Gente de liderança aqui, né? Paulinho do P aqui. E não tá nem errado nisso, porque meu nome é Paulo Plinho. Eu sou uma pessoa às vezes subestimável, mas se me dá uma arma na minha mão e eu fazer a mão na ti, ó, vocês vão se assustar comigo. É. Olha só, vamos combinar uma parada, então. Vamos combinar o nível do game aqui. Já que vocês falam que eu nunca tô ajudando com o salário, né? Vamos ver aqui agora o que vai acontecer. Ô, Andy, faz uma escalação de Ammonation, Paulinho. Não, eu acho que pro Paulinho tem que a Vavá, o Paulinho e o Chihuahua, porque são dois ex-policial. Imagina se eles perderem, dois ex-policial, desligado recentemente da corporação. Vou gastar meu réu primário com o Vavá e Chihuahua. Se Vavá e Chihuahua perder… Olha só, tem um lado de perder, eu sei que é ruim e é difícil você perder. Eles são bons. Chihuahua é bom. Eu sei que eles são bons. Paulinho também tem cara de que é bom. Ele tem cara de bobo, mas isso aí é pra esconder o jogo, entendeu? Só que olha só, Paulinho, seguinte, vou te fazer uma proposta. Os funcionários da MEN, se aproxima aqui, se aproxima dele aqui. Olha só, se vocês ganharem essa Ammonation, vocês vão estar saindo com lucro aí da loja. E 200 mil pra cada um no bolso. Nossa! Parece que barras de ovo. Só? Paulinho! Tá bom, vai, só pela brincadeira aí. O Paulinho vai ser 100. Não, pode ser 200, só pra brincar aí. Só pra brincar, né? Pode ser? Pode, pode. Não é muito aí não, duzentinho, né? Uhul, muito dinheiro. Só que vocês vão de HK. Sim? Pode, pode ser, cara. É, como você pode… Onde que muda, meu chefe? Como vocês podem ter HK aí daquele jeito, né? Não, a polícia vende Five, não é? Vai de Five, sim, senhor. É Glock. Não, é Glock. É Glock. Ah, não, mas é o mesmo nível. Mas é o mesmo nível. Pode ir, pode soltar a HKzinha da minha mão. É que o Paulinho não pode de HK de Five. Pode, pode sim, velho. Porque pode, cara. Uma arma, qualquer uma, é errado. Joga a maior no meu corpo aí, vambora. Deixa eu passar essa aqui pra você fazer o Ammonation, ó. Pode ficar no longa. Pode passar aí, pode passar aí. Pode passar aí. E essa aqui, ó. E essa aqui, você já viu essa aqui? Ah, minha fechinha muito só. Essa aqui você lembra, né? Ah, vem aqui. Essa daí? Essa aqui, você lembra, né? Eu nunca nem mirar isso de mim. Ah lá. Então vai, vai ser essa escalação aí. Podem se preparar, então, que eu vou estar com... Então vamos, quem vai comigo, tem que me destruir. Vamos lá, hein. Vamos voltar lá no cassino, a gente se prepara. Bora pro cassino, bora pro cassino. Eu vou destruir. Vamos lá, vamos lá. Oxe, tem gente aqui. Será que tem gente dentro? Acho que... Não, acho que dentro não. Vai bater no carro atrás. Deixa eu ver. Cuidado aí, cara. Negócio de gasolina ali. Tem gente aí, o Spurgo esse daí, pra parar aí. Pera aí. Cuidado aí. Sobe, rapaziada. Tem alguém, tem alguém? Tem alguém, tem alguém, tem alguém? Não. Pô, pô, pô. Vamos treinar aqui, pô. Ó, aqui eu não manjo muito bem, pô. Nunca fiz amunesco aqui, não, tá? Eu só quero treinar a mira mesmo. Aqui eu sei que é o blindado. Porém, qual que é a graça de eu ficar aqui, véi? Entendeu? Eu quero trocar aqui, ó. Só que eu não vou ficar metendo a cara. Aqui eu não sou morto, certo? Esse vidro aqui eu não sou morto. Eu sei que eu sou morto aqui, ó. Aqui eu sei que eu sou morto. Quero ficar na porta, só que eu não vou ficar metendo a cara. Fica pronto, tem Paulinho. Eu vou botar vinho. Vou ficar só aqui, ó. Só aqui, ó. Vamos, vamos. Até que vir, cabelo. Aê, até que vir, cara. Quero ver se vai vir agora, né? Segou. Ha! Olha quem é. Sorriso. Sorriso, 2K. Tem que vir, né, dozelo? Tem que tomar cuidado que ele vai ver vocês aí, viu? Aí vai ver que tem dois aí. Vai vir atrás de mim aqui. Não, relaxa. É aqui do pendente. Eles não me veem aqui, não. Ó, pô, fala a verdade. Se eu ver que o pau vai torar, eu vou ruxar, véi. Tô nem aí. Eu já tô num lugar ruim mesmo que se lasque. Vambora. Cara, esse mod gráfico é bom, hein? Olha o tiro. Tá perigo de você. Cuidado, 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 cuidado. Ó, capeta! Ô, cadeira do caralho. Calma, calma. Fica aí, fica aí. Calma, boa. Calma, calma. Bom. Isso aí, só tem mais um. Fica me tirando, chato. Fica me tirando com munição. Tá, relaxa. Agora é 3x1. 3x1. Calma, Paulinho. Volta. Fica me tirando, cara. Tô falando. Tô falando. Me subestimaram. Paulinho, se você quiser, aí, ruxa lá. Tá ligado? Fora desse trouxa aí, bora. Peraí, peraí, peraí. Vamos ruxar nós três nele, cara. É três contra um, cara. Bora, paletino. Vamos fazer o seguinte. Vai, vai, então. 3, 2, 1. Você continua gritando, falando. Corre em sentido ele, aí, Paulinho. Vai junto. Vai. 3, 2, 1. Bora. Vai, 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 vai. Eu não quero. Vai, buguinho. Bora, cara. Bora, cara. Vai, o mais difícil, o mais fácil. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele, carai. Porra, o cara saiu da... Essa eu não joguei bem, não. Dois contra um. Mata ele. Porra, se o cara ganhar. Ah, não. O cara vai ganhar. Vai, Valentino. Mata ele, Valentino. Vai, Valentino. Vai, Valentino. Vai, Valentino. Vai, Valentino. Vai, Valentino. Cara, eu dei mole agora, pô. Que isso? Subestimei. Subestimei. Foi TK, Paulinho. Sério? Eu morri de TK? Eu morri de TK? O que que é isso? O que que aconteceu? Como é que você saiu de pé? Que isso? Eu matei o Paulinho, ele levantou e me matou, cara. Mano, eu matei o Sorriso e aí depois ele não morreu. Aí eu matei ele de novo. Aí depois eu morri do nada, de pé. Eu dei dois tiros na cabeça do Paulinho, ele levantou. A mesma coisa com o Paulinho ali. Então... Não vende, desculpa, não, que aqui é Paulinho. Deixa eu falar na rádio. Paulinho... Ah, eu sei que tá ruim mesmo. Tá ruim. Tá ruim. Tchau, tchau. Tchau, tchau.